E mandou em Sapucaíra, de Mirim a sua estará No rio Verde, sempre, Narabra, no Paraná, Podeprátia e Caim no Mar Pra no Paraná, Podeprátia e Caim no Mar E mandou em Sapucaíra, de Mirim a sua estará No rio Verde, sempre, Narabra, no Paraná, Podeprátia e Caim no Mar Pra no Paraná, Podeprátia e Caim no Mar Debaixo da água a lua, risca a estrada pro mar Seguindo esse caminho, mantivem pezinho Corrindo terra na terra, passa a sua manhã Corrindo terra na terra, passa a sua manhã Seguindo esse caminho, seguindo esse caminho E se o tempo ajudar, eu vou parar de sonhar Pra em poucos dias chegar Corrindo terra na terra, passa a sua manhã Pra no Paraná, Podeprátia e Caim no Mar E mandou em Sapucaíra, de Mirim a sua estará No Rio Verde, sem fernaral, pra no Paraná, poder pratear e cair no mar Pra no Paraná, poder pratear e cair no mar Debaixo da tua lua, risca a estrada do mar Seguindo esse caminho, sentindo em pézinho Quando você entra na beleza, passa a ser de um ano Seguindo essa vida do amigo, seguindo essa vida do mar E se o tempo ajudar, eu vou parar de sonhar Pra em poucos dias chegar, pra no Paraná, poder pratear e cair no mar Pra no Paraná, poder pratear e cair no mar Emandu e Sapuca irá De Mirim a Sul estará No Rio Verde, Semunará Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Emandu e Sapuca irá De Mirim a Sul estará No Rio Verde, Semunará Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Obrigado.